A virada de mesa séria é o golpe mais forte de Saitama até esse ponto, capaz de obliterar uma lua inteira com as pontas dos dedos, o poder do careca de capa é insano. Mas com isso, algumas dúvidas surgem. Este seria 100% do poder de Saitama? Se sim, ele não é o homem de um soco só? Como o Garou sobreviveu então? Existe o pico máximo para Saitama ou ele ainda não mostrou tudo? Qual é a sua força total? Bom, eu tenho as respostas para tudo isso. Quer saber elas? Pois liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje mais um vídeo para destrincharmos um pouco mais sobre os poderes de Saitama. Eu não apercebi que surgiu muitas dúvidas referentes à luta dele contra Garou. Se ele é um homem de um soco só porque ele não está derrotando Garou com um único soco? Como o Garou consegue fazer isso? Qual é o pico máximo de energia de Saitama? Será que ele já está utilizando isso? Assiste até o fim porque tem muita resposta legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para escrever. Senão vai ficar careca. Escritão que já é. Manga lático, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre a força de Saitama. Então vamos lá galera, após o capítulo 167 eu vi surgir alguns questionamentos que envolvem a força de Saitama. Afinal, ele não é o homem de um soco só. Se Garou está tomando todo esse dane. Mas ainda, devolvendo os golpes na mesma intensidade. Como isso implica na força de Saitama? Ele está mesmo usando 100% do seu poder aqui? Primeiro de tudo, precisamos começar explicando algumas entrelinhas pouco percebidas. E que envolvem principalmente o local da luta que ocorre em uma lua de Júpiter. Notem como o Psycles comparou a aparência de Deus à superfície de Júpiter no capítulo 132. E o mais legal de tudo, o capítulo 143 é intitulado Júpiter, o portador da alegria. Esse nome galera, é uma referência a uma música de mesmo nome. Júpiter, o portador da alegria de Gustav Holt. E a escolha desse nome, não é por acaso. Porque nesse capítulo especificamente, temos o imperador mendigo. Conduzindo uma sinfonia ao ritmo desse som. Enquanto usa os seus poderes concedidos por Deus. É uma escolha de música muito inteligente. Para basear os movimentos. Já que a música tem um duplo sentido. Que é sobre o planeta Júpiter e o Deus Romano. E as características que eles compartilham de acordo com a astrologia. Júpiter representa o senso de justiça. O principal ponto aqui, é que Júpiter pode abrigar Deus. Ou mesmo uma parte do seu poder. E essa grande mancha pode acabar sendo o seu olho observando a luta. Ou pode significar uma outra coisa. Que Saitama é o Deus aqui. Porque na webcomic, quando o Garou está para ser derrotado. Ele faz seu discurso de que o mal absoluto deve prevalecer. E não a justiça parcial. Isso é muito legal. Porque dá para ver que a escolha do local dessa luta serve para os dois. Garou mais próximo da fonte do poder de Deus. E Saitama mais próximo do Deus que representa a justiça. Tudo isso para dizer que o confronto que temos aqui. Está além da compreensão humana. São poderes divinos. E com isto surge então a dúvida. Não deixando claro se Saitama está indo com tudo ou não. Se acreditarmos que Saitama está dando tudo de si. E realmente venceu. Então ele sendo o One Punch Man. Acaba sendo perdido. Se o próprio Garou pode danificar Saitama. Então imagine o que o próprio Deus pode fazer com ele. E como Deus disse. Ele apenas forneceu uma fração dos seus poderes para o Garou. Se isto é realmente Saitama com força total. Como ele poderia lutar contra Deus. Vamos por partes. Primeiro é preciso entender alguns fundamentos sobre o careca de capa em si. Por que Saitama não terminou a batalha instantaneamente com um único soco? Porque apesar da sua raiva. Ele não quer matar Garou. E também que Saitama está demonstrando que ele ainda é humano que comete erros. Essa parte do porquê é muito importante. Ele está apenas reagindo emocionalmente pela primeira vez em muito tempo. Eu acho que isso aqui vai acabar entrando em jogo até depois que essa luta acabar. Porque Saitama vai sentir que falhou como um herói. E tem que realmente refletir sobre si mesmo. E o que significa ser um herói. E por que ele faz isso. Eu tenho a sensação de que Saitama vai perceber que colocou os outros em risco. E começar a perceber também que não se trata de uma luta divertida. Trata-se de proteger as pessoas. Temos a fala de Saitama dizendo. Eu posso finalmente ter conseguido o que eu tanto desejava. Mas não estou nem um pouco animado. Se referindo a luta que ele tanto almejava. Um inimigo que ele não precisasse se segurar. Mas o que implica essa frase? A sua falta de ânimo. Ele disse que não se sente excitado. O que significa galera. Que ele ainda não está indo com tudo. Ele está se segurando. Garou ainda é um humano. E ele também está utilizando apenas uma mão para vencer Garou. A única vez que vimos Saitama dando tudo de si. Foi no seu sonho contra os subterrâneos. Então a razão pela qual Saitama não sente emoção aqui. São por duas coisas. Uma porque ele ainda está se segurando. E dois. O fato de que o painel onde ele diz isso. O mostra segurando o núcleo de Genos. Deixando bem claro que a razão pela qual ele não está animado para essa luta. É por causa do que o Garou fez com Genos. Seu pupilo. Saitama foi atingido por uma explosão nuclear. Como resposta ele rasgou uma lua inteira ao meio. Com os dedos. Ele nem se intimidou com essa explosão. Então esta não é a luta que o Saitama está procurando. Ele poderia matar Garou se quisesse. Mas já que Garou não é um monstro. Ele prometeu a Tareu. Ele só quer castigar Garou. Mas isto não diminui em nada Garou. Porque ele é realmente o ser mais poderoso que já vimos na série. Boros levou diversos socos sérios entre outros golpes. Mas a cada golpe. Uma parte do seu corpo era praticamente vaporizado. E ele se regenerava. Garou por enquanto não se valeu desse artifício de regeneração na sua forma cósmica. Então a pergunta é. Saitama está dando tudo de si aqui? Não e sim. Parece confuso né. Primeiro que sim. Saitama está socando mais forte do que nunca em toda a sua carreira heróica. Só que ele vai continuar socando mais forte até que ele vença. E esse é o X da questão. Saitama fica mais forte a cada segundo. No vídeo que eu fiz no capítulo anterior. Eu trouxe para vocês aqui a história canônica feita pelo próprio autor. De um audiolivro. Onde Saitama luta contra ele mesmo. E o derrota com um único soco. Então Saitama a cada golpe aumenta a intensidade do seu poder. E mesmo Saitama não sabe o que é ir com tudo. Porque ele nunca teve a chance de dar um soco tão forte antes. Aqui entramos em outra resposta. Saitama não é o One Punch Man. O homem de um soco só. Só porque ele tem que terminar todas as lutas em um soco. Nem porque ele é forçado a fazer isso. Mas simplesmente porque ele pode. Os socos sérios da série não são iguais. Um golpe mortamente sério em Genos. Quando ele quis testar Saitama. Não o machucou. Apesar de cortar uma montanha inteira. Apenas levantou seu cabelo. Já o mesmo golpe devastou Boros. Sem nem mesmo o tocar. Garou afirmou que os socos sérios lançados por Saitama. Antes não eram sua força total. E notem como o rosto de Garou está realmente rachando. Mostrando lentamente que ele vai se quebrar. Assim como a versão da webcomic. Onde o seu rosto se despedaça. O revestimento cósmico é o poder de Deus. E este é uma fração dele. Garou cósmico tem um limite. Saitama não. A ideia de Garou de equiparar-se na luta. É dizer que iria copiar Saitama sem limites. Isto implica que o Saitama está utilizando cada vez mais poder nos seus socos. Então ele não está usando todo o seu poder apenas aumentando gradativamente. Mas eu acho que Saitama nunca deu um soco tão forte quanto ele está fazendo agora nessa luta. E o impacto dos seus socos estão aumentando constantemente. Tudo antes foi completamente obliterado por seus socos. Mas eu duvido muito que isto esteja perto de quão forte ele possivelmente pode chegar. E quanto a Garou parecer perturbar Saitama com seus golpes. Qual a sacada aqui galera? Cada soco que perturbou um pouco Saitama é apenas quando Garou usa o seu próprio poder contra ele. O que isto basicamente confirma é que excluindo Deus. A única maneira possível de chegar perto de ferir Saitama é ser o próprio Saitama. Além disso Saitama estava absolutamente esmurrando Garou esse capítulo inteiro com níveis quase loucos de poder que desafiam a realidade. E o Garou admite que sim a única maneira de vencer é copiar Saitama diretamente. Então por fim se Saitama está lutando seriamente agora. Por que não acabou a luta? Nem mesmo Saitama tem um ponto de referência prático para dar o seu soco mais forte. Provavelmente não existe tal coisa. O que é 100% sem limite? Ele pode ficar sério e exercer mais força do que nunca. Mas ele não tem nenhum ponto de referência sobre o quão forte ele pode socar. Então seus socos aumentam gradativamente o poder até que ele finalize a luta. O ponto principal da história é que Saitama superou muitos desafios para ficar tão forte. E ele está procurando um novo desafio. Garou é um arauto enviado por Deus que só consegue chegar perto replicando a energia dos socos. Mas como o poder aumenta mais e mais Garou vai se quebrar. Assim como na webcomic. Agora um fato é que Saitama quase certamente vai ter um tempo muito difícil na luta contra Deus. E sim deve ser uma luta tão épica quanto essa. Mas mais uma vez Saitama não vai usar 100% do seu poder. Por que? Porque ele é possível calcular o pico máximo do infinito. Por isso que Saitama é alguém sem limites. Então é isso galera. Espero que esse vídeo tenha elucidado algumas dúvidas sobre como funcionam os poderes de Saitama. Não existe um pico máximo. Como você calcula 100% de algo que não tem limite? O Saitama ele está gradativamente ficando mais forte a cada segundo. Isso já foi referenciado por personagens dentro da série. Por coisas fora como esses audiobooks. Que confirmam que Saitama fica mais forte a cada segundo que passa. E agora o próprio Garou disse que os golpes dele estão aumentando de intensidade. E que vai tentar copiar ele sem limites. Porém o próprio Garou possui um limite. E ele já está começando a achar. Saitama não tem como calcular o poder desse monstro. Ele é uma ameaça para todo o universo. Ainda bem que ele só faz isso por volta. Não é verdade? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Entendido um pouco mais como funciona o conceito de energia da série D.A. Principalmente do nosso Careca de Capa. Se você gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui!